E aí, tudo bom? O Hiper Show continua a exibir shows gravados no festival Somos Comunidade. O festival aconteceu no Parque Lagoa do Nada, em Belo Horizonte, e promoveu espetáculos de música e dança para ampliar o acesso à cultura. Hoje a gente apresenta duas atrações, Pedro Moraes no primeiro bloco e Adriana no segundo. Pedro Moraes é um dos grandes destaques de sua geração na música, um baita intérprete, um baita compositor e um artista difícil de ser rotulado porque transita por vários gêneros musicais, tendo o pop como uma de suas bússolas. Nesta apresentação, Pedro traz canções de seus três álbuns, com destaque para o mais recente Vertigem, disco produzido por Gustavo Ruiz e com uma pegada bem rock'n'roll. Bora conferir? E lá se vai mais uma vez o maço amor, e lá se vai mais uma vez o maço amor, Sentado nessa praça, o tempo se afoga em acordações. Ao fundo, nossas mãos se enlaçam noutras mãos atadas sobre o pôr do sol. E continuo a te ver nas máscaras que surgem como assombrações. E lá se vai mais uma vez a mesma dor na velha estação, o sol que parte e leva aquele outro dia, Queríamos atoar, desliza agora sobre o trilho, esse vagão vazio de nossas ilusões. Tantas palavras esculpidas no rol de sair, ainda há tanto a dizer... Vejo te esquecer, como não esqueço de caminhar, vejo entardecer, esse brilho que me cega. E lá se vai mais uma vez a mesma dor na velha, pode ser você. E lá se vai mais uma vez a mesma dor na velha, pode ser você. O sol que parte e leva aquele outro dia, queríamos atoar, desliza agora sobre o trilho, esse vagão vazio de nossas ilusões. Tantas palavras esculpidas no rol de sair, ainda há tanto a dizer... Fijo te esquecer, como não esqueço de caminhar, vejo entardecer, desse brilho que me cega. Pode ser você, nas viragens da janela, folhas vão caindo nesse automativo. Mas nada faz voltar o que não tem, nem se foi a flor espelho. Meus olhos não me viam como sonho, eu joguei a mim, mas reconheço. Me prendo a imagens que não são acontecimentos, mas guardo de você essa canção e nem vou lhe mostrar. Música 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 Nas entrelinhas, sombras de ilusão Quero que você me queira Sobre a luz do sol Quero-te pra sempre ao meu redor Pele sobre a pele inteira Seu amor em mim Te reconhecer até hoje Seu amor em mim Seu amor em mim Paparadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad A CIDADE NO BRASIL Quando o céu mudar de lugar Todo mar, todo chão, toda essa canção Tudo que se ver caberá nesse grão E esse grão monolito será um Deus Vão Opa Opa Esse mundo só de rodar Crescerá, crescerá tanto além da razão Outra consciência Ciência do micro, do ínfimo Quase ilusão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As cores têm razão A fúria do infinito Cabe na mão O azul é tão bonito As cores têm razão A fúria do infinito Cabe na mão E esse mundo só de rodar Crescerá, crescerá Tanto além da razão Outra consciência Ciência do micro Do infinito Quase ilusão Ou não Deus O pão O pão O pão Melba Não há amor a estragar Só o olhar azul é tão bonito As flores têm razão A fúria do infinito cabe na mão O azul é tão bonito As flores têm razão A fúria do infinito cabe na mão A fúria do infinito cabe na mão O mundo é resultado dos contrários Da força dos leões e dos otários Da selva de monistas e sectários Das pedras no caminho O mundo é uma flor e é o espinho Viver é ser na multidão sozinho Um passo para frente é outro abandonado No mundo uma ilusão de cada lado Casa de ferreiro, espeto de pau Casa de misericórdia, miséria total Casa de pendango, candombi, cal Casa de abstenço, afogado Casa de ferreiro, espeto de pau Casa de misericórdia, miséria total Casa de cordão, casal Casa de perdão, candombi, cal Casa de abstenço, afogado Casa de abstenço, afogado O mundo é resultado dos contrários Da força dos leões e dos otários Da selva de monistas e sectários Das pedras no caminho O mundo é uma flor e é o espinho Viver a ser na multidão sozinho Um passo para frente é outro abandonado O mundo é uma ilusão de cada lado Casa de ferreiro, espeto de pau Casa de misericórdia, miséria total Casa de fenómeno, condom e pical Casa de alchimês, afeto de pau Casa de ferreiro, espeto de pau Casa de misericórdia, miséria total Casa de ferreiro, condom e pical Casa de alchimês, afeto de pau Deixar nossa porta aberta Deixa de brincar de pé Se vai jogar o jogo, deixa de bater o pé Se é pra fazer de novo, deixa de como é que é Se tudo é perigoso, logo vem o rio Deixa de lembrar de pé Se vai jogar o jogo, deixa de bater o pé Se é pra fazer de novo, deixa de como é que é Se tudo é perigoso, logo vem o rio Se é pra fazer de novo, deixa de bater o pé A CIDADE NO BRASIL Considerar um sujeito de sorte É que apesar de muito moço Me sinto são, salvo e forte Tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte É que apesar de muito moço Me sinto são, salvo e forte Tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Vestia no limbo da guitarra Canta comigo Recentemente eu posso me Cadê, cadê? É que apesar de muito moço Me sinto são e salvo e forte Venho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer No ano passado Vocês Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Não ouvi, não ouvi, não ouvi Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro De novo, de novo, de novo Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro De novo, de novo, de novo Tenho sangrado demais Mais alto, mais alto Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Quanto mais eu rezo Mais assombração me aparece A cidade para A cidade toda me enquistece E a noite cai Brilha profana Tarde demais Coisa que abana Todo canto eu vejo Em cada canto O manto me emudece Coisa que causa Espanto tanto quanto desaparece Parece Vago demais A desejar Curva da noite Paralisar Paralisar Mais 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 Para no sinal Encaro tudo Quanto te enortece Sonho Som no tal O carro Toda vaidade Sempre aparece Vago demais A desejar Curva da noite Paralisar Mais 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 Tur manter Assim Junho Mais Mas Ban Valeu! Estamos de volta com o Hiper Show, que agora mostra a cantora Adriana, em apresentação gravada no festival Somos Comunidade. Com 25 anos de carreira, Adriana se destacou como backing vocal da banda J-Quest e também como integrante da banda J-Quest. Agora, em trabalho solo, essa grande representante da Black Music Mineira apresenta o show de seu primeiro DVD antes de abrir os olhos. A apresentação traz um repertório com canções autorais e releituras, tudo com muito swing e uma energia de palco arrebatadora. Não lhe interessa o que eu vou fazer Perdi tempo a peça, não tem nada a ver Já um dia cuca, não vou lhe aturar Nada mais importa, tudo vai, tudo vai mudar Desse jeito, tudo está desfeito, vou viver direito E você também vai, tudo vai, tudo vai, tudo vai, tudo vai, tudo vai O que eu vou fazer Perdi tempo a peça Não tem nada, nada a ver Já mudi a cuca Não vou lhe aturar Nada mais importa Tudo vai, tudo vai mudar Desse jeito, tudo está desfeito Vou viver direito e você também Vai ser tudo bem 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 Desse jeito, tudo está desfeito Vou viver direito e você também Vai ser tudo bem Vai ser tudo bem Tudo bem Vai ser tudo bem Vai ser tudo bem Vai ser tudo bem Então, quem quiser dançar pode ficar de pé Eu vou ficar aqui E nem que tivesse eu me moveria Aqui do meio da pista vazia Por isso, quem quiser Por isso, toquem a música bem alto Até acabar a festa Até acabar a festa Por isso, quem quiser Por isso, quem quiser Por isso, toquem a música bem alto Por isso, toquem a música bem alto Por isso, quem quiser Por isso, quem quiser Toquem a música bem alto 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 Faça o tempo Faça o tempo Faça o tempo A imensidão do teu sorriso Faz bem alto Faz bem alto Faz bem o que eu preciso Faz bem a música A imensidão do teu olhar Faz tudo pra me dominar Eu faço tudo pra te conquistar Vem pra dançar Pra se dar bem Você aqui no baile Não tem pra ninguém Vem pra dançar Vem pra curtir Contigo nesse balo Eu não deixo cair Todo mundo tá dizendo Eu vou dizer também Tem que estar à vontade Pra dançar tão bem No meio da pista, no meio do salão Pra chamar minha visão Chega de fingir, chega de sonhar Eu tenho pressa pra te conquistar Olha pra sentir Chega diferente, se faz inocente Gosto quando você dança bem na minha frente Pra me provocar A imensidão do teu sorriso Faz bem a tudo o que eu preciso A imensidão do teu olhar Faz tudo pra me dominar Eu faço tudo pra te conquistar Vem pra dançar, pra se dar bem Você aqui no baile não tem pra ninguém Vem pra dançar, vem pra curtir Contigo nesse embalo eu não deixo cair Todo mundo tá dizendo, eu vou dizer também Tem que dar a vontade pra dançar tão bem No meio da pista, no meio do salão Pra chamar minha visão Chega de fingir, chega de sonhar Eu tenho pressa pra te conquistar Olha pra sentir Chega diferente, se faz inocente Gosto quando você dança bem na minha frente Pra me provocar Tudo o que eu preciso 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 Chega de fingir, chega de sonhar Eu tenho pressa pra te conquistar Você dá pra sentir Leia pra sentir Chega da frente, se faz inocente Passe quando você dança bem na minha frente Você cança bem na sua frente Pra me provocar Tudo o que eu preciso 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 Desta vida Deixa, deixa, deixa eu dizer O que eu preciso Desta vida Preciso demais de salavar Suportei meu sofrimento De passe mostrado em dinheiro Se hoje canto o meu lamento O coração cantou primeiro E você não tem direito De calar a minha boca Afinal me dói no peito Uma dor que não é boca Nem dor Deixa, deixa, deixa eu dizer O que eu preciso Desta vida Preciso demais de salavar Suportei meu sofrimento De passe mostrado em dinheiro Se hoje canto o meu lamento O coração cantou primeiro E você não tem direito E você não tem direito De calar a minha boca A mim não me dói no peito Uma dor que não é boca Tem dor Deixa, deixa, deixa eu dizer O que eu penso Desta vida Preciso demais de salavar Deixa, deixa, deixa eu dizer O que eu penso Desta vida Preciso demais de salavar Preciso demais de salavar Comprimento De passe mostrado em riso inteiro Se hoje canto o meu lamento O coração cantou primeiro E você não tem direito De calar a nossa boca Afinal nos dói no peito Essa dor que não é boca Nem dor Deixa, deixa, deixa eu dizer O que eu penso Desta vida Preciso demais de salavar Deixa, deixa, deixa eu dizer O que eu penso Desta vida Preciso demais de salavar Esse é o que eu penso Ei! Essa música também tá no meu DVD É de minha autoria, é do chargista Duque Uma mensagem pra gente pensar O que fazer no dia de hoje Quando você achar que não Eu estarei por perto Quando você então quiser Talvez eu já esteja na estrada Hoje a gente pode tudo Amanhã não pode nem existir Hoje somos puro sentimento Amanhã será o que será Toda vez que você fosse Eu jamais lhe ensinaria Mas quando então você quisesse Talvez eu já nem vivesse nesta vida Hoje a gente pode tudo Amanhã pode nem existir Hoje somos puro sentimento Amanhã será o que será Hey! 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 Hoje a gente pode tudo Amanhã pode nem existir Hoje somos puro sentimento Amanhã será o que será Hoje a gente pode tudo Amanhã Hoje somos puro sentimento Amanhã será o que será Hold on Hold on O programa de hoje está chegando ao final, mas não se esqueça que é possível rever as apresentações do Pedro Moraes, que assistimos no primeiro bloco, e da Adriana, que assistimos no segundo, no nosso canal no YouTube. Novidades e mais informações sobre o Pechou, acompanhe nosso Facebook e também o Instagram. Semana que vem a gente está de volta, combinado? Grande abraço e até lá. Tchau. Como é que é a moral? Vejo passinhos, vejo passinhos. Quero ver você no baile Todo chique, pelo jeito, vocês vieram, hein? Todos chique, pelo jeito, vocês vieram, hein? Todos chiques, pulos, tá ali Pelo jeito, vocês vieram, hein? Todo chique, pulos, tá ali Todo chique, pulos, tá ali Eu sorriso, hein? Eu sorriso, me fazer Esperei toda semana você Não me ligou Nem desaparecer Já não sei o que é que eu faço Mas te mandei retrato E a coração é só Eu quero ver você no baile Pelo jeito, você vê Todo chique, pulos, tá ali Meu sorriso, me faz bem, hein? Eu quero ver você no baile Pelo jeito, você vê Todo chique, pulos, tá ali Meu sorriso, me faz bem Eu quero ver você no baile Eu quero ver você no baile Eu quero ver você no baile Oh, vem, 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 vem Eu quero ver você no baile Até de manhã Até de manhã, baby Eu quero ver você no baile Até de manhã Vem, 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 vem Lagoa do Nado Quero ver você no baile Eu quero ver você no baile Eu quero ver você no baile Eu quero ver você no baile Agora eu vou chamar aquele cara Chama o Michael Chama o Michael aí Eu quero ver você no baile I'm gonna give up for the doorstep Hey! Woo!